Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vim falar sobre mais um assunto que eu venho percebendo nas minhas partidas ranqueadas solo. Como a maioria de vocês já sabem, nessa season cheguei ao ranking mestre, até 35 estrelas, jogando apenas ranqueadas solo. E fiz uma conta secundária também, onde consegui chegar ao mestre em menos de 16 dias. No todo foram muitas partidas ranqueadas solo, na conta secundária joguei com uma molecada também iniciante ali do ouro do platina para dar uma força e ajudá-los a subir de ranking. Eu vim percebendo muita coisa errada acontecendo, mas tem algo que vem me incomodando bastante e é a respeito dos piques e bans. A grande maioria dos jogadores, principalmente a molecada que acabou de chegar aí no diamante, mas acredite, até a galera do mestre se passa muito nesse momento. Os piques e bans é a parte mais importante do jogo, afinal é aqui que vai definir tudo. Vai definir os counters, as composições, tudo mais. Então você precisa montar uma composição boa, ter os heróis certos para poder confrontar o adversário. Aqui você já vai ganhar uma baita de uma vantagem. Um pique errado ou um ban errado pode destruir todo o jogo, sem falar em uma composição inadequada. Então vamos falar sobre o draft. Falarei tudo que tenho conhecimento sobre esse assunto e espero que esse vídeo ajude vocês. Se você curte esse formato de vídeo aqui no canal, esbagaça o dedo no like, cara. Isso me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos. Vamos tentar bater mil likes nesse vídeo aqui para que eu possa dar continuidade a esse formato de vídeo aqui para o canal. E se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais vídeos. Vamos lá. Primeiramente, falarei para vocês aí as informações que a grande maioria já sabe, que é a ordem dos piques, qual rank você consegue e tudo mais. Bom, a partir do diamante é que você consegue utilizar os piques e bans, beleza? Jeff, mas eu sou Platina e esses dias eu joguei no modo de piques e bans. Isso aconteceu porque você caiu com um diamante na sua equipe. Ou você entrou em grupo com um amigo que é diamante. Dessa forma, quem é diamante é obrigado a jogar com os piques e bans. Essa imagem que vocês estão vendo aí de fundo não é ao vivo, não é nesse momento. Não estou nem utilizando o aparelho celular, é apenas uma imagem com um exemplo, beleza? Preparei aqui também uma seta que vai me ajudar demais aqui a estar passando a informação para vocês. Vamos falar dessa ordem e já vou falando aí o que deve ser feito em cada um desses momentos, beleza? Bom, como vocês podem ver, o primeiro banimento é do lado direito do time vermelho. Sempre a equipe que tiver o primeiro ban terá o primeiro pique. É aí que já entra uma coisa interessante que vocês precisam observar. Vocês sabem que em toda atualização tem alguns heróis aí que estão quebrados e devem ser banidos. Porém, eles também devem ser picados. Já que sua equipe terá o primeiro pique, é muito interessante que você deixe aquele herói quebrado disponível. Como devo fazer isso, Jeff? Banindo outros heróis. Por exemplo, nessa atualização, Von Hein e Violet são um dos melhores heróis da atualização, quebradíssimos, todo mundo quer eles. Porém, sempre são banidos. E para sua equipe conseguir esses heróis, você deve banir outro herói para que a Violet e o Von Hein fiquem disponíveis. Mas isso vale para qualquer atualização, qualquer meta. Violet e Von Hein é apenas um exemplo, beleza? Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, esse não seja mais o meta atual. Então, digamos que você quer deixar o Von Hein e a Violet disponível. Você vai lá e bane outro herói, por exemplo. Você vai dar um banimento na Arun, beleza? Baninho a Arun. A equipe adversária agora que terá o banimento, que vai ser desse aqui, o penúltimo jogador. Ele vai ter esse banimento aí, o primeiro da sua equipe. Ele pode aí banir a Violet e o seu aliado pode chegar aí e banir o Von Hein. Mas nem sempre isso acontece, principalmente jogando solo. Porém, é isso que deve ser feito em alguns casos. Sim, em alguns casos. Já já eu vou explicar sobre isso. Então, digamos que esse cara aqui pegou aí e baniu o Von Hein. Então, quem vai banir dessa vez agora é esse cara aqui da parte de baixo. O último jogador da equipe vermelha. Ele pode banir outro herói para ver aí se consegue deixar a Violet ou Von Hein disponível. Não lembro qual foi o herói. Digamos que eu falei que o outro baniu a Violet. Então, esse aqui deixaria o Von Hein disponível e baniria a Peura, beleza? Um exemplo apenas. Mas a Peura é uma heroína forte nessa atualização. Aí o último pick seria desse cabra aqui. Ele teria a opção de banir o Von Hein ou banir outro herói e deixar o Von Hein aberto. Se ele desse o mole e deixar o Von Hein aberto, sem dúvida alguma a equipe vermelha iria garantir o herói. Nem sempre você tem que banir os heróis quebrados. Às vezes é interessante você deixá-lo disponível para a sua equipe. Mas, claro, esse aqui vai adversário deu mole de não banir esses dois heróis. Mas lembre, nem sempre é só dois heróis que estão quebrados. Tem mais heróis interessantes na atualização. A Arul, Jinata bacana, Jinata forte. A Peura também está muito chata nessa atualização. Então, se um desses heróis ficarem disponíveis ou qualquer outro aí que você sabe que a Top Ban é um dos Top 4 Ban da atualização, você pode estar adquirindo para a sua equipe. Mas tem uma contraestratégia que muitos jogadores profissionais fazem. Sabe essa situação que eu mencionei agora? Que a equipe que tivesse o primeiro ban iria deixar dois desses heróis disponíveis. Não ia dar banimento na Valet nem no Von Hein para que conseguisse pegar um desses heróis. Então, uma contraestratégia é jogar o mesmo jogo do time adversário. Então, imagine que esse time vermelho tentasse deixar disponível a Valet e o Von Hein. A equipe azul, eu já vi muito isso acontecer em campeonatos também. A equipe azul poderia entrar no jogo e não banir o Von Hein nem a Valet. Pô, Jeff, mas isso aí você vai estar entregando um herói muito forte para o adversário. Verdade, mas na atualização não tem só um herói quebrado. Então, essa contraestratégia é fazer o adversário escolher entre a Valet e a Valet. Sendo assim, a equipe azul baniria outros heróis. A vermelha também sobraria a Valet e a Val Hein. Dessa forma, a equipe vermelha pegaria um deles e a azul garantiria o outro. Além disso, poderia garantir mais um herói. Afinal de contas, a segunda equipe a ter os piques terá dois piques em sequência. Então, essa é uma estratégia aí, digamos, resposta a esse negócio de não banir os heróis quebrados da atualização. Já que estamos falando dos primeiros piques, tem algo aqui que é muito importante, que, cara, está preso no peito aqui. Meu Deus! Vamos falar sobre esse primeiro pique. Cara, esse primeiro pique e os dois primeiros aqui do time adversário, os segundos aí que pegarem aí os heróis, eles são muito importantes. Cara, tenha em mente que o primeiro pique da sua equipe, ela é muito importante. É o pique que você pode estar adquirindo o herói quebrado da atualização, um dos melhores na situação. Imagine que Lindos foi banida, Violet foi banida. Me diz aí, qual é o outro ADC Jungle que é o melhor dessa atualização de longe, tirando esses aí como Violet que foi banida? Sem dúvida, o Slims, pelo menos na minha visão. O Slims é um herói sensacional e nessa atualização ele continua muito forte. Então, quando Violet está banida, Lindos também, a galera vai lá e pega o Slims de cara. Então, tenta garantir aí o herói que está forte na atualização, mas esse é apenas um exemplo, independente da posição. Aquele herói que está quebrado naquela atualização, como você sabe que os outros que estão mais fortes já foram banidos, você tem que garantir com o primeiro pique. Ah, Jeff, mas eu não jogo com o Valheim. Sobrou ele no primeiro pique, os caras lá embaixo não quis banir eles para tentar pegar. E aí, o que eu faço? Cara, tem a opção salvar. Essa opção salvar, ela fica aqui, ó. Nesse lado, nessa tela não está mostrando, mas tem a opção salvar. Muita gente não vê. Cara, eu tenho que falar sobre isso. Muita gente não faz nem ideia que existe essa opção salvar. Clicando nela, o seu aliado vai pedir para você que salve um herói que ele quer, beleza? Então, se você clicar aqui em salvar, você vai estar selecionando ali um herói para ser salvo, para que alguém possa pegar. Digamos que você está em primeiro. Eu sou o último cara ali, tá ligado? Da parada. Então, não banir o Rainer Valet. Você não joga um Violet, eu jogo. Eu vou pegar aqui, clico na Violet e depois vai ter a opçãozinha aqui no lado de salvar. Eu vou clicar em salvar esse herói. Aí, aqui no meu nome, se eu for o último cara, vai aparecer aqui, ó. Salvar. É só você dar um clique, que aí eu vou trocar de posição com você. Então, se você está em primeiro, é interessante que você fique ligado nos caras que estão pedindo herói. Se eles estão pedindo ali um herói que você sabe que é um dos mais fortes da atualização e tenta garantir esse herói. Além disso, existe outra estratégia também para o primeiro pique. Ou, na verdade, para os primeiros piques. A questão de counter no jogo pesa muito. E o local que o counter pesa mais é na jungle. Se o seu jungle for counterado pelo jungle adversário, acontecerá muitas invasões e, dessa forma, vai criar um snowball se tornando um stomp. E a partida será destruída. Então, o que muitas equipes fazem é não revelar o pique da jungle de cara. Quando eles veem ali que os heróis mais fortes, mais quebrados da jungle foram banidos, eles tentam não pegar um herói de cara. Tipo, pegar um fênix e ser calterado. Pegar um batman e ser calterado. Um murade. Então, eles tomam muito cuidado. Pô, Jeff, como assim? Dá um exemplo. Por exemplo, se a equipe adversária pega um murade. Pronto, perfeito. Se eles pegam um murade. Sua equipe pode dar um counter nesse murade já no draft. Como, Jeff? Pegando heróis que não são bustados facilmente. Heróis que não são papéis. Pegando um jungle que não é um ADC. Porque se você botar um ADC contra um murade, ele pode te destruir. Se ele for bom, meu parceiro. Ele vai invadir sua selva toda hora. Ele vai chegar e te derreter a todo momento. Então, eles vão lá e pegam, por exemplo, uns Fs que aguentam muita porrada. Uns Zannes que destroem o murade em muitas situações. A menos que o Zannes seja ruim. E o murade é muito bom, meu parceiro. Mas, geralmente, os Zannes ali conseguem uma vantagem contra o murade. Como ele aguenta um pouco mais de porrada. Tem um controle. Aplica dano real. Ele complica bastante a vida do murade. Então, eles podem fazer uma composição que resista. Que não tenha ninguém papel para que o murade possa destruir. Então, essas são as duas estratégias para o primeiro pick. Garantir um herói para o seu aliado ou para você que está forte na atualização. Ou não revelar o pick e deixar por último para você conseguir um counter já no draft. Essa questão do picks e bans, ela não é muito complexa. Na verdade, é muito simples. E é como eu falei agora. Essa estratégia dos banimentos para você deixar heróis quebrados disponíveis. A contrarresposta. A resposta a isso com banindo esses heróis quebrados. Ou deixando ambos disponíveis para que um sobre para a sua equipe. O primeiro pick, como falei agora há pouco, para garantir herói. Ou até mesmo para não revelar aí um pick importante. Ou trocar herói aí com o seu aliado salvando. E eu não sei se eu falei, mas você não precisa ter um herói para salvar. Porque você vai, na verdade, trocar de posição com aquele seu aliado. Os outros picks, eles não precisam assim de tantas dicas. É algo bem mais simples. E você vai pegar heróis de acordo com o herói adversário. Então, terceiro, quarto, quinto pick ali. Vai ser de acordo com o pick adversário. E pegue sempre aquele herói que você domina. Às vezes, sobra um herói que está muito forte na atualização. Tipo um raiz, está muito forte. Só que você é um cara que, na mídia, só joga com uma ganga. Cara, vai por mim. Mais vale uma ganga que sabe jogar e se garante. Do que um raiz que nunca jogou e pegou o herói porque está forte na atualização. E sua equipe pediu. Chegando lá, aquele raiz vai ser pior do que um minion. Eu falo isso por experiência própria. Na partida que eu peguei Mestre Solo nessa atualização. Eu não sabia jogar de mid. Eu não tinha nenhum herói mid. Minha arcana mid era podre. Então, para garantir, eu peguei aquele herói mago que todo mundo tem. Que todo mundo joga. Que é grátis. E que serve, meu parceiro. Eu peguei uma ganga. E com ele, consegui até mesmo carregar a partida onde eu cheguei no Mestre. O vídeo saiu até no canal aí, para quem quiser conferir. Agora me diz. Você acha que o mesmo aconteceria se eu tivesse selecionado o Raiz? Herói que eu tenho na minha conta. Porém, eu não tinha muito domínio na época. Hoje eu estou treinando com ele. Estou bem melhor. Porém, na época, eu não sabia nem como era a passiva dele. Certamente daria uma grande merda. E só para completar aqui, jovens gafanhotos. Evitem heróis da mesma classe na sua equipe. Por exemplo, uma composição onde tem dois magos. Até mesmo três magos na sua equipe. Ou até mesmo, quem sabe, dois, três AD6. Além disso, é muito importante que você pense na composição da sua equipe. E não apenas no seu pique. Às vezes, você quer pegar ali um herói atirador de Angle. Mas não é a melhor resposta naquela situação. Imagine que a equipe adversária pegou ali um Von Hein na solo lane. Tem um Slinz na Jungle. E tem um mago que é um Aleister. Por exemplo, um mago ali, papel. Pegar um ADC na Jungle talvez não seja a melhor resposta. Você pode pegar, sei lá, um assassino. Pois terá dois ADCs e um mago papel na equipe adversária. Então, sendo assim, três papéis que você pode eliminar. Então, um assassino nessa situação aí é legal. Ou então, se sua equipe já tem um Von Hein na solo lane. Você pode pegar um assassino também aí na Jungle. Se sua equipe já tem muitos heróis ríngeles. Heróis que atacam a longa distância. Por exemplo, um Von Hein. Tem um outro atirador na Jungle. Um herói que fica mais na back também. Tipo, que fica transitando entre a mídia, a back, a front line. Um Rion, eu não sei. Tente colocar guerreiros e suportes front line. Uma equipe só com dano e só com heróis ríngeles não funciona. Eu já vi muitos casos onde tinha dois ADCs. Um na Jungle, um na solo lane. Aí tinha um mago que também era ríngeles. Aí o cara vai lá e me coloca um suporte também ríngeles. Então, fica uma equipe totalmente recuada. Que ninguém consegue tancar. E o adversário chega lá e faz um pentakill. Então, tem que balancear a sua equipe. Colocando heróis atiradores, magos, tanques, guerreiros, heróis com front line, mid line e também, claro, back line. Eu começo a falar e toda hora vem alguma coisa que eu quero falar para que eu não veja mais em ranqueadas. Eu quero que o nosso servidor melhore e cresça. Não só em número, mas também em qualidade de jogadores. Quando um noob começa a ter um conhecimento legal, ele tem uma iniciativa e começa a ser uma ameaça para aquele cara que se considera bom. Então, aquele cara vai ser forçado a melhorar para que aquele noob não supere ele. E, meu parceiro, se aquele noobzinho ficar bom para caramba e der na cara daquele cara ali que se considerava bom, é aí sim que a parada fica séria. Porque os dois vão ficar disputando a todo momento. Terá ali uma rivalidade, terá alguém para bater de frente. Então, todo mundo vai querer melhorar sempre. Se a grande maioria do servidor, 95%, é composta por noobes, por caras que não sabem cautas, não tem noção de piques e bans, posicionamento, composições, estratégia de jogo, os jogadores que estão lá no topo terão um limite de crescimento, porque o nível de jogadores que eles irão enfrentar é baixíssimo. Sendo assim, eles não vão evoluir. Você só cresce jogando com os melhores. E essa mensagem aqui eu já deixo para essa molecada aí, hein, que vai jogar ranqueada no time adversário, tem um jogador profissional ou um trio profissional, o cara já quer GG, Tobazio, então não vou nem clicar, o cara fica com medo e respeitando. Cara, eu já falei mil vezes em live. Se no time adversário tem um cara que é profissional, que é foda, sei lá o quê, foda-se, meu parceiro. Desculpa o palavrão, mas chega lá e desce a desgraça, rapaz. No time adversário, se tiver manhinha no outro lado, desculpa aí a senhora, na vida a senhora é minha rainha, que respeito demais. Agora no jogo, mamãe, ó, voadeira ignorante na guela da véia, meu parceiro. Não respeita não, em jogo não, papai, em jogo não. Começou a partida, não respeita, chega na voadeira. Se tiver o Nomece, o Menguete, o seu Musta, sei lá mais quem no time adversário, você está numa partida solo, o seu time ali só tem outros mestres ou diamante. Você vai ficar com medo e respeitar? Respeitar a desgraça, dar tapa na cara do Nomece, voadeira no Musta, meu parceiro, e resolve a parada. Eu falo isso aqui com humor, tá bom, pessoal? Não é querendo ofender todos esses aí que eu mencionei, são meus amigos, se não fossem amigos, eu não iria mencionar e nem brincar. Eu só brinco com o que eu sei que é próximo, então eu posso zoar, assim como eles podem me zoar também. E eles entendem, eles compreendem que é só zoeira, antes que alguém fale, Jeff está farpando, não é isso. É um exemplo aqui com um pouquinho de humor, como sempre, tento me expressar com vocês aí para passar uma mensagem legal. Bom, eu acho que não resta mais nada para falar sobre esse assunto aí, da questão dos piques. A questão mais agora é vocês entenderem aí com posições, com calma, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo nesse formato, é só comentar aqui abaixo, eu estarei fazendo esse vídeo para vocês, para tirar todas as suas dúvidas. Eu quero ver esse servidor gigante, não só em número, mas em qualidade, meu parceiro. E o próximo mundial é nosso papai. Então é isso, molecada, vou ficando por aqui. Não esquece de avaliar o vídeo, esbagaçar o dedo no like, compartilhar com os amigos, inscreva-se no canal. E seguinte, eu estou ao vivo nesse exato momento na SteamCraft. Cola lá, meu parceiro, e vem acompanhar a live comigo. Tamo junto e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.